Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez galera, tamo aqui pra mais um episódio da nossa série de The Dark Pictures Man of Madden, episódio 2 da nossa série Co-op. Eu tô aqui com o Dracola novamente. Fala, Drakinck. E aí, meu querido, tá tudo bom? Mano, já vou pedir aqui humildemente desculpas que no episódio 1 eu esqueci por uma hora e meia de colocar o link do canal Dracola na descrição do vídeo. Nesse aqui eu garanto que já está desde o início o link aí pra vocês assistirem o episódio dele. Que é um complemento da série. Tem que assistir no canal dele, tem que assistir no meu pra poder entender a história inteira, beleza? Então, link do Dracola na descrição. E um aviso muito importante já no início do vídeo pra todo mundo. A programação, galera, muita gente reclamou que a gente soltou os dois vídeos muito próximos, né? O dele e o meu. Fica difícil de assistir. Então, esse vídeo aqui tá saindo pra vocês no dia 1º de setembro, ou seja, num domingo. Então, ontem, dia 31, saiu o vídeo do Dracola. O vídeo do Dracola vai ser sempre um dia antes do meu. Então, um dia é o Dracola, no outro sou eu. Fechou? Acho que fica mais fácil de vocês assistirem. E eu consigo postar mais séries pra vocês também no dia que o Dracola tá postando o vídeo dele de Man of Madam. Beleza, Dracola? Beleza, meu querido. Então, antes de mais nada, início do vídeo, aquele apoio brutal. Vambora? Então, mano, se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, galera, no botão vermelho aí embaixo. Ativa o sininho, deixa ele tocando pra poder receber as notificações, tá? Siga nas redes sociais também, que estão aí aparecendo embaixo pra você não perder nenhum vídeo, não perder nenhuma live, que tá muito legal as lives de GTA e IP. E, galera, vamos tentar bater novamente 5 mil likes nos dois vídeos, mano. No meu e do Dracola? Então, estoura o like aí, arregaça, mano. Mas no meu, eu vou falar pra você, hein? Se a gente bater 8 mil likes, mano, a gente faz vídeo mais longo, hein? Não queria falar nada não. Eu não sei nada disso aí, não, hein? Beleza, então vambora, Dracola. Agora? Mas já? Eu não falei nada não, bora falar com ela aqui. Ela só falou de boa? O que ela falou? Bora, bora, bora. Bora fazer o rolê de entrar na água. Ah, é? A gente vai mergulhar. Porque essa... Vamos dar um pauzinho. Meu Deus do céu, vai. Olha o objetivo atual lá embaixo, galera. O meu não aparece, mano. Não tá aparecendo? Não aparece. Então vai vendo o meu. O meu é OCD, underline, é Rudy, underline, front-end, underline, o Bigjet, underline, Daveplay, underline, speak to o Julio, underline, 000001. Tá bugado? Vamos explicar com o Julio, então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Vamos explicar com o Julio, agora. Ah, e eu queria mostrar uma coisa que a gente não mostrou no vídeo passado, Dracola. O quê? No seu caso, acho que é o L1 ou o R1. Eita, caralho. Ele só pausa? Ele só pausa? Só pausa, meu. Então aperta o W. Não, não dá, não dá. Não é o W. Mano, como que faz? Tem um jeito da gente ver. Deixa eu ver se o meu é o Tab aqui. Vai pausar de novo, eu acho, mano. Vamos ver. A gente não pode ver, então, será? É, não dá pra ver, mano. Isso é bom, porque a gente vai se lascar. É, porque tem uma tela, quando a gente tá jogando sozinho, galera, desculpa pausar um milhão de vezes, pra poder ver como que tá o personagem, se ele tá assustado, se ele tá nervoso, se ele tá feliz e tal. Tem aquela coisa do... Igual no 1-2-down, né? Tem aqui também, mas não dá pra ver. Então vamos falar com... Speak to Julia. Ok, então... O que? O que reduz o tempo de decompressão no seu caminho. Oi? Ok, o check done. Uou, 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 Igor Beaver, você tem que checkar o seu O2 primeiro. É... Manda... Manda... Oh, não, não, não. Thanks for sending me straight. Nossa. Ok, you little clown fishes, I'm gonna go see what Fliss is up there. E acho que alguém não vai mergulhar, hein? Uuuu, não vou não, filho, vou fazer outra coisa melhor. Ah, moleque, então... Exatamente, vou dormir. Opa! Tô mais tarde, hein, já volta aí. Vai lá, vai lá. Eu vou levar a câmera, vou tirar uma foto, mano. Não, vou levar a ponteira... Não, vou levar a câmera, vou levar a câmera. Tira a foto. You're on camera, I'll take the wheels. Let's get a before photo. Tira a foto. Tira a foto. Tira a foto. Tá, vamos falar com ela, vou pegar a ponteira. E agora? Just remember the rules, please. Ih, rapaz, será que eu podia levar? I got the bank stick. Yeah, I heard that about you. Haha. You ever have to use one? On a shark? No. Ih, rapaz, será que eu fiz uma escolha ruim? Será que eu fiz uma escolha meio tenebrosa? É? A gente vai observando essa... Ô, meu parceiro, estou indo embora, tá? Cuida do barco aí, hein? Fica na paz. Ah, deu uma tranquilidade aqui nela aqui. Me tinha uma alegrada, otimista aqui. Vocês vão ficar no barco mesmo? Acho que eu vou estar junto contigo agora. Vamos ver. O que que tá acontecendo aí? Ah, não, tô descendo contigo. Ah, tá descendo? Tá vendo o avião? Tô vendo, aham. Pelo jeito, eu vou ser... Eu vou ser seu namorado aqui? Quê? Alô? Oi? Achei não muito interessante isso aqui não. Vamos ver. Eita, rapaz. Ah, ia ser tão legal que você ficasse no barco. Não ia ser legal não, mano. Ia, mano. Mas aí teria que ter uma ação legal pra você lá em cima. Tipo, resgatar a gente que vai dar merda. Não sei. Olha só a caberinha, mano. Tem um buraco ali, hein? Tá com você, será? Tô entrando na água. Não. Drakin que é a Julia. Ih, eu não vou mergulhar? Quê? Você não foi? Eu não vou. Tá na Disney, falou. É, eu desaprovo. Não, eu vou dar tranquilidade pra esse cara que eu vou dar bola. Chá que eu sou a mina, eu vou, mano. Vou dar a bola ali pra ele, tá ligado? Ah, mano, não é possível, velho. Não é possível, velho. Eu que não... Não, velho. De onde eu tirei a grana? É uma longa história. Não pergunte uma dama sobre o dinheiro dela. É, vambora. Hum, tá querendo mesmo, hein? Ah, vamos lá, né? Opa! Deu molinho, ó, sorrisinho, ó, sorrisinho. Ah, moleque, e agora? Preciso cuidar do barco. Vamos ver. Vamos ligar essa parada. Sim. Porém, às oito horas vai entrar uma chuvinha, vocês estão vendo? Até às oito horas da... Mas aí já é de noite, né? Hum, ó, tem um tornado ali. Nossa, tem um furacão rolando aqui, mano. Que isso? Será que é um tubarão? Ou é um barco? Eu vou descer, ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui embaixo. Deixa eu ver se ela consegue ver o quadro. Tá, ela vê, mas não tem premonição, igual a gente teve no vídeo passado. E o Dracola tá lá embaixo, eu queria mergulhar, que mancada, cara. Eu fui zoar ele e me ferrei, mano. Deixa eu ver se o maluco tá bem, né, mano? Será que eu consigo falar com ele? Como é que vai? Estou derrubado por um frio frio. Nossa, tá escuro, velho. Mano, eu me sinto como um burro. É... E aí sim, vão suas férias. É, tô brincando. Não fala isso pra mim, cara. O que você sabe? O que você sabe sobre esse burro? Só rumores. E teórias. Eu me cansava da especulação e queria ver se tem alguma coisa ali. O que você te levou à Segunda Guerra? Aham, vamos ver isso aqui. O que você te levou à Segunda Guerra 2? Só coisas que eu leio sobre na escola. Aí eu descobri que meu pai estava na naiva. Pegou muitas medais. Eu queria entender o que ele estava passando. Me enganou. Parece que o avô dele então está envolvido no navio, será? Só espero que ele respeite o local. Inquietação, interesse. Você pode usar histórias... Usar... Hã? Pode usar essas histórias... E agora? Você pode usar todas essas histórias de Segunda Guerra 2 para ajudá-los encontrar os lugares? Sim. Você sabe, quando eles começaram a derrubar, eu percebi que eu poderia ser um bom resorte. Eu sabia muito sobre onde os avós iriam, as portas de enviar. Você faz muitas conexões. Alex e Julia fizeram muitas derrubar, mas eu tenho que dizer, que encontrar esse avô tem que pegar o chefe. Hum, eu tenho que voltar para o topo. Se vai ver depois. Mano, ó, e uma coisa interessante, tá? A Dracola encontrou um segredo lá embaixo. Uma coisa interessante, galera. Eu não consigo entrar aqui? Consigo? Ah, ela deu um quadro aqui, ó. Ah, pra gente tava trancado. Por que eu tenho que manter esses? Mano. Será que o Draco... Mano, o problema dessas premonições, galera, é que, tipo, o Dracola pode ver a premonição. Será? Tomara que não, né? Vamos ver aqui a parada, se vai ser diferente, porque eu acho que o livro é dela, né? Não faz nada, mano. O Dracola encontrou outro segredo lá embaixo, mano. Não tem nada aqui. Esse, a porta tá meio aberta ali. Mas não dá pra fazer nada. Vamos subir. Ah, 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 gaveta aqui. O que que é passar, mano? Felicity do Boa. Do Bois. É, bababá. Número da conta 0732052. Cara, senhora do Bois. Esta carta é uma notificação formal de que você está inadimplente com a obrigação de honrar os pagamentos regulares de seu empréstimo. O saldo devedor é de R$ 24.783. Pouco, hein? Dólar ainda. Com o dólar atual, com uma parcela de R$ 3.481 a ser paga até o dia 1º de agosto de 2019. Ou seja, ela tem até amanhã, ou até hoje pra pagar, coitada. Esse montante está atrasado desde a data em questão. E nossas várias solicitações de pagamento ou discussão foram pra reconsolidação de seu débito. Ah, tá. Foram ignoradas. Menos que o montante seja recebido até 30 de agosto de 2019, não teremos escolha a não ser iniciar o processo de execução hipotecária de sua garantia, a saber, a embarcação do que afimila o barco. Favor agir em conformidade. Atenciosamente, Charles Sirã, gerente de conta sênior. Viagem de mergulho, R$ 5.000, passeio no hotel R$ 2.400, deu R$ 8.500. Ligar pro banco e cancelar o celular. Ela não estava mentindo, na real, né? Ou estava. Na verdade, ela falou sobre a licença dela de poder pilotar e não sobre uma dívida, né? E os caras chegaram, mano. O que é isso? Isso não é a guarda-costeira. Então, não estamos sob arresto. Como devemos lidar com isso? Isso se sente... ...fim. Só fique quieto e não diga nada de estupido, ok? Tô achando que vai dar ruim, mano. E agora, mano? Porque esse barco, provavelmente, vai vir a pessoa que estava na nossa premonição, tá? Sai daqui, temos mergulhadores na água. Pô, tá aí, tá na dívida. Pô, tá aí, tá na dívida. Que merda que ele tá fazendo, velho? Que merda que ele tá fazendo, velho? Gastando seu dinheiro? Você é um idiota. E agora? É, eu vou zoar, mano. Você é um idiota. O que? Eles saíram, não é? Isso não faz você menos um idiota. Você tem uma maneira engraçada de dizer obrigado, Conrad. Você é um peço de trabalho, Conrad. Eu não sou de trabalho, eu sou de brincadeira, também. Você está tentando flirar comigo? Está funcionando? Eu nem sei o que é. Não sabe acender, vai explodir essa porra. Puta vida, tá pegando fogo, bicho. Nossa, mano, mas tem que vir na cabeça o meme, né? Puta vida. Ah, peraí, Fliss, eu estou desculpando. Pense antes de fazer alguma besteira. Vou por a culpa é minha. Vou, vou, vou. Caramba, essa é a minha culpa. Minha peça, minha culpa. Joguei a culpa em mim, porque eu estou dando em cima dele ainda. Estou dando em cima do drag kick, velho. E aí, mano, como está aí? E aí? E aí? O que o diabo aconteceu? É legal, mano. Tudo está bem agora. Mas e a puxada no cabo, não ouviu, não? Eu ouvi também. Puxou, na verdade, derrubou o bagulho lá embaixo. Ah. É, houve um pequeno contratempo. Houve um pequeno, uh, um pouco de desculpa. Com o barbecue. É, Jesus, o cara que o Dracola estava não sabe se é uma churrasqueira. Então, por que você está pagando para o oceano? É. É... É... Falar tudo para o outro lado. Um bolo de pesquisa veio e foi dançado na linha de desconto. Oh, é isso que aconteceu. É. Eles estavam sendo um pouco surdo sobre isso, então Conrad fez uma chuva e eles se amam. O que é. Quem importa, certo? O que eu quero saber é o que vocês acharam. Bem, nós encontramos o avião. E ele é enorme. Foda de coisas legal. Não fala isso para mim. Ok, eu fiquei aqui, velho. É muita coisa boa. Por que? A linha de desconto, na verdade. Como ruim? Uh, não há mais um coqueiro para começar. Bom, isso é só perfeito. Bancada, vai. Eu não vou saber como é esse avião nunca. Mano, se eu falo... Cala a boca! Cala a boca! Olha lá, um desgravo. O cara está muito chateado. Opa, meu querido, tudo bom? Aconteceu coisas que você não sabe também, tá? Eu sei de informações privilegiadas. Eu também sei de coisas. Você precisa saber esses aventadores intrepidos, então. Alex e seu pequeno irmão, Brad, tentando nadar com o grande peixe. Both seem out of their depth. And Julia, the love of Alex's life. And he, the love of hers. What about Conrad? A bold fellow, you might say. Or maybe you'd say arrogant. Eu concordo com você. And then there's Captain Fliss. Strong, forthright, stubborn. Concordo também. She appears somewhat imune to Conrad's charms. Também mesmo. So far, pelo menos. Deixe-me reassure-te. You help them to make some decisions that they'll value later on. You're doing well. E legal que esse cara sempre fala o que tem a ver com o que a gente fez. Então, tipo, ele... Estou bom bem? Não, ele só resumiu o que a gente fez, tá ligado? Tipo, ele é que nem da menina, da Capitã. Ela é tal, teimosa, forte, mas dá mole pro cara. Ah, mais ou menos. E ele só kept on drinking, e ele drank all of it. Sounds like you've had experience with this kind of phenomenon. Yeah, I've been studying it for years. And I'll go look for him. Oh, we found a bullet lodged in the plane. Huh. I left it below deck, if you want to check it out. Tá, a gente já vai ver. Antes de mais nada, só falar uma coisa. Você usou o arpão contra o tuvarão? Não usei, não precisou. Não precisou, mas você tinha o arpão. Tá ligado? Um negócio de fogo. Tá, peraí, peraí, peraí. Ei, aí, Polar Bear. Você tá bom? Tá falando com ela? Tô falando com o Alex. 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 Ah, eu vou ver as fotos. Que legal. É assim que eu vou mergulhar hoje? Não vou ver. Não pode ligar. Ah, pode sim. Vamos ver. Alguma coisa vai ser memorável. E aí? O que você quer me dizer? Fala pra mim, vai. Vai, manda pra mim. Meu Deus, Draco Kik. Vem, vem. Pede casamento, vem. Casa comigo, caralho. Bem, negão. Vocês acharam a jaqueta? A gente achou uma bala. Não, mas vocês tiraram foto de uma jaqueta da Força Aérea. Também. Ah... As fotos, que legal, mano. Olha uma caveirinha. Não tem nada a se preocupar, realmente. Eu, honestamente, não sei o que aconteceu com você. Tudo bem. Piloto? Não. Do rádio. Você está certo. Eu vou encontrar o Brad. Acabou? Conrad e Fliss. Acabou. Fala, man. Oi, você viu meu irmão? Ou Fliss? Não, eu... Fui distraxado. Vamos pegar ele. Claro. Claro. Bora, bora. Easy. Então... Qual é, uh... Você sabe, onde a mágica acontece. Tá, eu vou ficar em silêncio. Ok, isso é o suficiente disso. Conrad, cerveja, onde estão eles? Ah, sim, as cervejas. Eu estava apenas pegando eles agora. Vamos tomar uma serva. É, mano. Falou tri-bêbado, velho. Eu estou tranquilo. Ela deu grande do suco, então eu estou fazendo o bagulho. Opa, e aí, meu camarada arrogante? Então, o que eu queria dizer é o seguinte. Eu escolhi levar o bagulho, tá? Se eu escolhesse não levar, talvez poderia ser diferente. Todo mundo está aqui. Vamos olhar para o padrinho de navegador que nós encontramos. Talvez nós possamos descobrir por que o avião estava aqui. Onde você colocou? Está no seu case. Ok, eu vou pegar. Ei. Ah, onde está a minha case? Ah, no avião quando ele... Ixi, rapaz. Por que eu não sei pintar a minha case? Cadê a minha case? Eu também não sei, velho, então. Eu ligo essa porcaria. Não vai ligar, não? Então, o acidente significa que não podemos fazer mais de navegador? Deixe-me dizer isso mais uma vez para o recorde. O putaço aí atrás, eu estou vendo as fortinhas. Ah, eu fiz isso. Beleza. Para sempre, ou seja, nós vamos ir para o prédio. Bem, meus olhos estão secaídos. Então, vamos lá para o próximo. Me ligue. Não posso esperar para ver esse cara por mim. Vou encontrar a Julia. Rada for Brace and Lee. Você tem uma garota? É... não é meu forte. E aí? Rolou um beijo na boca ali. Tá tirando, sério? Rolou um beijinho na boca ali. Oh, mano, as coisas só acontecem contigo e eu fico aqui na serva, mano. Rolou um beijinho, mas eu sou o namorado... Não tem resistência lá. Tudo bem, todo mundo. Veja isso. Manchurian Gold. Quem quer encontrar algum treinamento? Então, o que você acha, Adam? Ih, cadê a bala? Eu queria ver a bala, mano. Essas são coordenadas, tudo bem. Talvez a destinação do planejado. Você acha que poderíamos chegar lá amanhã? Precisa um pouco de horas se o vento fica estudo. Uau. Você encontrou algo mais? Havia um plano de avaliação que parecia indicar que era um avião de rescate. Sim, isso faz sentido. Depois da guerra, eles tornaram bombas de longa-range into rescate. E então, esse avião deve ter sido derrubado, porque foi riddled com boletos. Eu encontrei uma, instalada na fuselagem. Hum. Dela folga que o Alex pegou, você pode ver o padrão de avaliação em um dos corpos. Isso significa que a crew está da Ilha Conwen, no meio do Teatro Pacífico. Uau. Cara, o cara é bom. É porque eu vi a foto. Como assim. Eita, vai over. E agora? É contigo. Então o que? Superstície? É isso? Realmente? Os mortos não dormem bem nessas as mãos. Pode parecer muito louco para vocês, mas eu fui criado por essa coisa, e isso funciona. Agora sou eu. Eu vou ser humilde. Você está certo. Nós deveríamos estar mais cuidadosos. Isso não é eu, eu me desculpe. Ok. Talvez. Eu não conheço você. Você deveria ter nunca ido para aquele avião no primeiro lugar. É um maluco. Você acha que você pode atravessar lá e não faz diferença, mas toda coisa que você traz de volta tem uma essência. É como um gosso que você enviou à surface. Aqui vamos. Eu nunca pensei assim. Ele nunca pensou muito sobre nada. Bem, talvez eu nunca ouviu sobre essas histórias tão legalas. Não são histórias tão legalas. Não é como para divertir. As pessoas estão derrubando nessas as mãos, e você tem que respeitar o lugar de restante. Verdade. Fred, você tem uma história divertida, não é? E aí? Tem uma, rapaz. Tem uma? Vai, Otário. Sim, eu ouvi uma história. Isso aconteceu aqui também. Eu quero saber, né, mano? Aí eu falei aqui. Vai, vai, manda ver. Manda eu falar a história, pelo amor de Deus. Ah, bom. Vamos lá. Quero ver. Vamos ouvir. Eu acredito que você pode virar um bom gosso. É meio que desculpado, na verdade. Me assustou um pouco, mano. Ok. Aqui vai. Aqui vai. Essa história é verdade. E aconteceu perto de aqui. Em uma velha casa. Clássico. Espera. Uma verdadeira história? Onde você ouviu isso? E aí? E aí? E aí? Vai? Fala! Contador de história. Apareceu? Vai? Ah, eu vou tirar com a cara de vocês, ou você é sério? Eu vou ser sério. E aí? Se você precisar saber, está derrubado de as páginas do terrível, antiga, 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 antiga. Um dia misto, ele vem em uma mulher, com a cor de sangue, ela está estando na piscina. Ele se acertou para sua ajuda e ela caiu em seus braços, sobrando. Quando ele se acertou para a casa de luz, ele pergunta onde ela é. Ele não está gastando tempo. É um pouco. Hum. Uh, vamos lá. Tch. A mulher responde. Eu moro aqui, na casa de luz. Minas pais estão lá agora. Um grande. Claro, a guarda de luz diz que diz que não é assim. Então, claro, ele vive lá por anos. E a mulher se torna histérica. E as suas irmãs estão lá. Então, eles vão ao topo da casa de luz. E lá, desligado no chão, é um homem e uma mulher, brutalmente mortos com um axo. Sempre um axo? Quer dizer, as pessoas ainda usam axos? Um lenhador, talvez? Você que sabe. Estou apenas reportando os factos, clichês e tudo. Cortado em pequenos, pequenos, com um axo. Ah, eu posso mandar um quinojo. Ah, eu vou mandar um quinojo. Tch. 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 Eita, filha da mãe. Caralho! Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe mesmo. Filha da mãe mesmo. Ahn... Vou mandar um salão legal. Você me deixa indo. Eu acho que você disse melhor a última vez. Mas bom esforço. Ok. Vocês todos tiveram sua divertida. Nós devemos todos vir a noite. Não, não, não. Não, não, não. Porque, conforme a regulação do vaso, nós estamos precisando. Mais uma cerveja antes de atingir o ar. Quais problemas são essas? É... Estão... Onde você lê isso? A internet. Ah, então você encontrou um site que te diz que você vai beber uma cerveja. Eu estou seguindo as ordens, cara. Ahn... Tá bom. Um barquinho desse. Vai vir a maior chuva. Vamos dormir. É... O barquinho vai... É uma onda aí. Acabou. Espirou, virou. Porém, mano. 32 graus. Ué. Porém, mas deitei água. Mas que maldade. Que calma é essa dormindo na chuva? No meio do barco? Eu estaria igual uma Big Blade rodando, mano. O que é que eu sou? Eu sou o Alex, mano. Caralho! Uma hora eu vou desmaiar, velho. Uma hora eu vou desmaiar, não é possível. Eu sou o Conrad. E você é o Alex? Eu sou o Alex. cuatro. Eu vou desmaiar, velho. Vai ter de brinquedo, né? Não, mano. Olha só É o China E lá, rapaz Opa Rapaz, sai daqui, porra Já toma uma galafada, mano Eu sou um maneiro aqui também Ah, é despeito, porra O que você não está vendo Tomei um socão, dei um socão aqui Agora eu estou vendo você entrar Olha, mandei uma galafada no cara Que isso, mano Tá o China Tá aí, ó Você lembra da premonição? Eu tenho uma premonição A questão da Julia, mas eu posso te falar Eu tenho uma também, mas não posso te falar A questão de alguém aí Mas tem aquela do quadro que era igual, não era? Será que era? É, é do quadro, mano Ih, então não era igual não, mano Se fala Olha o negro ali É, você já tinha visto esse cara já? Não, não vi Eu já Entendi, entendi tudo E agora? Tô com medo Falou O que é isso? O que é isso? Ah, é? Tô beleza então Que otário, mano Aí não pode, né mano Tuas escolhas Tuas escolhas, minhas escolhas E agora? O que você vai fazer? Tá, vamos lá, vai Ah, mano, continuava na brincadeira, mano Não Eu não quero mais Olha que babaca Ué Aí você tá na vida A gente me falou demais, viu? Não Não Ah, velho, a mina A mina tá bem, hein? Se eu faço isso, eu quebro mesmo com minhas costas Ah, nem passa na bunda, filha Não Não tira do corrente não, deixa aí Então agora eu tenho que tirar? Por que que ela não tira? Desgraça Mano, é mancada isso aí Se foi, você também foi Se foi, você também foi Parabéns 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 Ah, legal Ah, legal Ah, legal Ah Eu vou ser legal, eu vou ser legal, vai Vamos ser legal Isso Ela tá cagando, né? Não quer ajudar porra nenhuma Olha o que a gente tá fazendo Por que que ela não ajuda? Over, por que ela não ajuda? Não sei, mano, ela é louca É muito idiota Ela tá descalço Bota a mão pra trás, Julia Caralho Opa! Toma! F***! Eu vou voltar pra você depois De nada, tá? Vai lá Ih, vai ser eu, né? Vai lá, vai lá, vai lá Não, eu tô aqui Ai... Ninguém sabe que você tá fora aqui, pequena senhora Você tá todo mundo com nós agora Vamos fazer a moça Você pode ir se machucar você Você tem que machucar você Você ouviu a pequena senhora Pô, mano, deixa eu desviar, mano Eu tô fazendo igual a China, para Você sabe como tratar uma dama O que você quer? Vamos ver O que você quer? O que você quer? Stop! Por favor, só stop Slow down Easy Vou ficar em silêncio, galera Acho que é a melhor escolha Você tá com a scuridinha Vamos terminar com ele, depois Stay na seu melhor comportamento, pequeno homem Vou ficar em silêncio de novo Fala, Manu Mano, vai se ferrar, velho Você apanhou, velho? Nossa, eu vi um pouquinho Eu tentei não contar pra ela Mas aí você viu tudo o banco de casa Não deu nada Fiquei, eu vi seus socos, mas eu tive que falar com ela Ah, negão, você vai tomar um soco, hein? Vai bater em tudo, né? É, verdade Por que eu não solto você? Foco eu, ó Perguntar para todos Verdade, não vi não Não? Também não sei onde ele está também, não Eu olhei para a janela e não vi nada Não, eu não Espero que ele esteja bem Tudo bem Ah, vai rolar um bagulho legal contigo agora Mas eu acabei de bater na porta e o cara viu que eu estava desamarrado Não rola, não rola Você viu, você viu? Não vi Eu acho que eu vi o cara, o carinha, o carinha O chapéu, roupinha estileira lá Peraí, peraí Ei, ei, você está bem? O que eles fizeram com você? Eu estou bem, eles não me atingiram Ok, bom Eles perguntaram sobre nossos pais Claro O que? Quanto dinheiro eles têm Hum Vou botar aqui para ela, cabidão Nossa, mas que corte bom, hein Tramontina, você Corte rápido Agora, nós temos que esperar e ver o que eles querem fazer com nós Aquele domingo de sol em Roraima Olha lá o Conrad Ah não, o Conrad é ele Você, na verdade Está vendo a mesma coisa? Aham, vou ver o seu contando 8 segundos A storm está 8 mil a pouco Nossa, está fodido, hein, mano Nossa Está todo cagado A gente vai ter que ser muito inteligente, Dracola, para sair vivo disso aqui Eu vou ser mais tático, né, acho que vale a pena É isso que ele falou, acabou de falar Vamos lá, sincronia, gordão 1, 2, 3, 4, 5, 6 Terramos Somos uns merdas Conrad Que merda foi essa? Ele tinha muito bosta Vou resolver aqui, vai lá Falou, mano Falou Não, vou tentando me comunicar aqui Toma, otário Ah, mano Ah, mano Eu não sei se eu pegasse a faca Ele não fosse Ele não ia fugir, mano Errei Errei, errei, errei Puta, eu errei, mano Parabéns Eu errei Eu vi Vamos negociar essa porra aqui Eu desisto ou faço o que, Over? Me dá uma dica Ah, mano Eu vou comigo, então vai Oh, shit Decide por nós Eu deixo eles virem embora É dois contra um, mano É Não pensei que ele ia mirar nela É só a mina, mano É Você ganhou A gente tinha que tentar, negão Oh, não custava nada Vacilei, Draco Não sei como eu fui errar, mano Eita, cara, eita, China, tá louco? Oh, ele só mora na prisão Oh, não Oh, não Olson Come here O que foi o Jop que deixou aí? É, olha que ele falou o nome do cara, né? Percebi Qual um de vocês vai me dizer sobre isso? Manchurian Então, eu virei Então, eu virei Entrei num Charted agora, tá ligado? Vamos a caçar um tesou Vou não te contar nada não, parceiro É uma merda Nem tá enxergando de um olho Pelo menos deixa a gente vestir as roupas, né? É, quer dizer, é Tá, eu sou feliz Pô, cansei de ser negão Quero, mano, sei lá, velho Duas vezes em seguida Querer ser um conde aí pra gente bater em alguém Ele tá em choque? Tá devendo? O que é isso? Ah, vou meter o louco em tu, velho Não, vamos lá Vai, guardão Manda ele, manda ele, não faz isso, não Vai com calma, vai com calma, não sei, não sei Oh, dê-me um descanso com aquele gangsta de puta Eu não entendo Eu acho que escolhi um, tô aqui errado também Confirmou que eu tomo um tapa na cara Eita, peraí Opa, segurei Não tava pronto, não tava pronto Segurei ela Não tava pronto Também não tava, mas eu segurei ela Na hora, no talo Ela ia dar de cara na manadeira Come with me Hey, leave her alone Eita, nice Bala, over Find out how long the storm is gonna last You try anything, anything fishy And there'll be consequences Get it E agora? Hey, uh, just requesting any information about this storm you can give us Yes It's a little bit hairy out here, over Big storm coming in from the east Gonna hit you pretty hard But should pass through your coordinates within an hour You sound a little stressed, Duke Please let me know if you need assistance Not used to a little weather freaking you out Haha, yeah Uh, okay Uh, okay A-OK out here We can have a lookup of buffs and drops of rain Uh, thanks for the interval We'll see you for drinks back on shore Não vou desafiar esse cara, mano O cara tem a cara muito de mal, véi Será que eu fiz certo? O cara tá na Disney Eu tô errando tudo, mano O cara me ajudou, véi O cara me ajudou, véi Vaix City Barla 여기 P conservation Uh Yeah OK custodá É Pares Habs City We're not Tên Aquí Tên Y Helve Mexa! Agora! Mano... Eu tô meio mal de timing aqui, velho. Eu tomei uma panelada na cabeça. Eu quase morri, velho! Ninguém sabe sobre o Brad? Ele está escondendo em algum lugar? Eu não sei onde ele está. E aí? Você sabe onde está? E agora? Aí, velho. É com tu. Tá enchendo de água lá embaixo, né? Tá. Eu vou ficar preocupado, porque não tem como. Nós temos que ele sair daqui. Ele não está seguro. Brad, amigo! Venha! Puta, entregamos, hein? Mas ele poderia morrer, né? Mas ele também poderia ajudar, né? Sim, mas talvez não. Não sabemos como está o mar direito, entendeu? Está muito estável. Ele já estava molhado. É, ele já estava molhado. Não, não. Fizemos certo, fizemos certo. Eu não estou vendo nada. Você está vendo alguma coisa? Estou vendo o navio. Agora estou vendo, agora estou vendo. Espera aí, velho! Espera aí, caralho! Isso! Vamos todo mundo sair para fora. Parabéns! Caralho! É aquele maninho do barco! Aham! Pindulou, pindulou! Nossa! Acabou a antena. O pessoal está de parabéns, hein? Ou entra, ou entra. Pelo jeito. É, quebrou o barco. Todo mundo ainda está vivo. As coisas podem ter sido muito diferentes. Pois é. Ah, viu? Ele não está muito legal com a gente, não. Está meio nervoso. Olha a beca desse cara. Mano, eu juro que eu vi esse cara em algum momento. Criado que eu sou. Eu gostaria de oferecer-vos uma prevenção sobre o que vai acontecer. Temptido? Sim, com certeza, vale. Eita! Um homem prevenido vale por dois, e aí? Sim, né? Ok, você está em acordo. Quem é? Ai, meu Deus do céu. Muitos da Vênice, Act 2, Scena 7. O Princesa do Morroco tirou um escravo de olhos de um escravo, e liga. Tudo o que liga não é ouro. Muitas vezes você tem ouvido isso. De qualquer forma, agora que você chegou a um ponto significativo, eu acho que você está empurrando para voltar para a história. Mas aqui é uma coisa. Tudo pode não ser completamente como parece. Cachaça. Provavelmente não deveria ter dito isso. Eu não entendi essa parte final. Tem tudo que parece... Não, isso aí eu entendi. Eu não entendi aquela frase com um monte de frescura. Bom... Exatamente, o que a gente vai fazer é encerrar o vídeo por aqui. Exatamente, galera. Então, se você gostou, mano, deixa aquele like maroto aí embaixo. Não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. Pelo amor de Deus. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vai no canal do Drakin, que se inscreve, que amanhã vai sair o episódio continuação disso aqui e a visão dele. E depois de amanhã, a minha visão. É tipo isso aí. Fechou? Então, mano, continua assistindo. Que tá... Mano, que história, hein? Tá começando a ficar top, mano. Mas é muito top isso aqui que a gente tá fazendo, tá ligado? Tipo, essa questão de você mutar e tudo mais. A gente não sabe muito bem o que tá acontecendo, entendeu? Um sabe o que tá acontecendo. No canto dele. Ele não sabe o que aconteceu lá embaixo. Eu não sei. E você também não sabe o que aconteceu lá em cima. Eu só vi fogo. Eu vi fogo e é isso. Não, mas você não sabe o que aconteceu agora com a mina, velho. Não, você não viu? Então, mano... Eu falei com um cara ali, mano, muito louco, filho. Muito bom. Não, animal, animal. Então, galera, a gente se vê no próximo episódio. Continue apoiando. Estoura o like. Bota aí, hashtag... Bom, vamos fazer o seguinte. Bota no Dracola uma hashtag que seja uma dica do que aconteceu comigo e você bota no meu uma hashtag que seja uma dica do que aconteceu no dele. Sem spoiler muito na cara. Uma hashtag, uma palavra que defina o que aconteceu. Fechou? Eu sugiro merda. Bye bye. Então, galera, vamos ficando por aqui. É isso aí. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Uh! Tchau. Tchau. O que é isso?